E aí amigos criadores de pássaros, estamos aqui mais uma noite aqui Hoje estamos trazendo aqui mais uma live toda especial, tá certo? Então é muito importante que você entenda esses pontos, tá? Quando é que você deve tocar o som um pouco mais alto? É nesse período, ou nesses casos nos quais o seu pássaro está seguindo o CD Ou também pode acontecer que você trocou o canto, né? Você vinha passando um selo, falando aqui de Curió, um selo vermelho Você agora começou a passar um selo prata E agora que você passou esse selo prata, você trocou o áudio O pássaro não respeita Ou seja, toda vez que eu começo a cantar, o pássaro canta em cima Canta brigando com o CD, disputando com o áudio que ele está escutando Então você deve aumentar o volume, passar um pouco mais alto Dando aqueles picos de mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo Até que você observe que ele parou de disputar com aquele áudio Agora tem um detalhe Caso esse pássaro não pare de disputar com aquele canto Você fez a troca do áudio Você deve voltar com o áudio antigo, o áudio anterior Ou seja, ele não aceitou, ele não recebeu Ele não vai entender e não vai cantar Ou ele não vai pegar o canto que você está tentando trocar Portanto é bom você ficar atento nesse requisito Em uma eventual troca de CD Eu falo CD, mas pode ser cartão de memória, pode ser um arquivo que você tem digitalizado Em uma eventual troca de áudio Você tem que observar muito o seu filhote se ele continuou prestando atenção Caso ele dispute, aumenta, faz o manejo de aumentar E depois você volta a baixar novamente o canto Para que ele possa então prestar a atenção naquilo que você está tocando para ele 22 horas e 31 minutos Terça-feira, 17 de dezembro Estamos aqui ao vivo com todos vocês Você que está chegando aqui agora na nossa live Deixe o seu like, comente aqui Quero que você saiba que amanhã Por volta das 10 horas Estaremos aqui de volta Mais uma vez falando com todos vocês aqui Se você gostou do nosso vídeo Se você gostou da nossa live Se inscreva Ative aí o sininho Deixe também o seu comentário Eu quero ver os seus comentários aqui no nosso vídeo Estamos quase batendo aí a meta de 50 mil inscritos Caso você não é inscrito ainda Se inscreva no canal Nós estaremos sempre aqui atentos Ao que você está pedindo Ao que você está falando Agradeço pela sua audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí